Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Sobre todo o nome é o seu Tu és digno do louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Ele é grande Todo som de ver Quão grande Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Todos Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todo som de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos Quão grande é o meu Deus 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 E ame 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 Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, 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 Deus de milagres Deixa o céu descer sobre nós Deixa a tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Da chuva, da chuva Da chuva, da chuva Deixa a tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar Na chuva, da chuva Na chuva, da chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória A chuva, a chuva A chuva, a chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Derrama, Senhor A chuva, a tua chuva Derrama sobre nós A chuva, a chuva Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor A chuva, Senhor A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Imagino-te, Senhor Andando sobre as águas Operastes maravilhas Por onde passava Deixastes marcas eternas Não, mãe, na história do homem E agora em mim Cada dia mais e mais E mais, e mais, e mais, e mais E mais, e mais, 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 mais Mais, matas que desfazem maldições Restauram mentes e corações Restauram as feridas mais profundas A marca do Deus vivo É a única cura É a única cura Não, mas você não vai Hoje, não é mais, muito, mais, mais, mais definitivamente A시에, mais, 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 mais , e mais, 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 e mais, oh Restauram mentes e corações Saram as feridas mais profundas A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura Marcas que desgazem aos sonhos Restauram mentes e corações Saram as feridas mais profundas A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha canção Minha canção E o meu louvor Oh, aleluia Jesus Aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me transatona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus, Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor És o meu louvor Quero Te adorar em espírito e verdade Quero ser o adorador que o Pai procura Fui criado para o louvor da glória de Deus Nasci pra Te adorar Nasci pra Te exaltar Quero Te adorar em espírito e verdade Quero ser o adorador que o Pai procura Fui criado para o louvor da glória de Deus Nasci pra Te adorar Nasci pra Te exaltar E como igreja vitoriosa estamos aqui Te adorar em espírito e verdade Pois és digno És forte Senhor És tão santo O Deus do impossível Que resolve a minha causa É santo Senhor É santo Senhor Te adoramos hoje aqui Quero Te adorar em espírito e verdade Quero ser o adorador que o Pai procura Fui criado para o louvor da glória de Deus Nasci pra Te adorar Nasci pra Te exaltar E como igreja vitoriosa estamos aqui Te adorar em espírito e verdade Te adorar em espírito e verdade Pois é digno És forte Senhor És tão santo O Deus do impossível Que resolve minha causa É todo o Senhor Te adoramos hoje aqui Te adoramos, pois és lindo És forte, Senhor, és tão santo O Deus do impossível Que resolve minha causa É todo o Senhor Santo o Senhor Santo o Senhor Santo o Senhor Te adoramos hoje aqui Te adoramos hoje aqui Te adoramos hoje aqui Deus de partos Que guardas Tuas promessas Que cumpres Tua palavra E guias meu destino Deus de partos Confio em Tuas promessas Descanso em Tua palavra Por Tua graça Estou aqui Na intimidade Na intimidade Ao abrigo de Tua glória Posso estar Junto a Ti Ao ver Tua santidade Estou maravilhado Ante Ti E Teu amor Nunca Nunca mais Nunca mais serei Tenho em Tuas promessas Descanso em Tua palavra Por Tua graça São frutos São frutos de viver E cumpres E cumpres Tuas promessas E cumpres Tua palavra E guias meu destino Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estão aqui Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta o máximo a paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas Um poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele achia sempre em vão A esperança em ti fará aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer 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 Acreditar A esperança em ti A esperança em ti A esperança em ti A voz que diz Contigo eu estarei Com milagre Só esperar sem ti Ninguém jamais Ninguém jamais Depende só Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Se tu quiseres crer Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Então Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de Ti Tenho fome da Tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do Teu amor Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Vem, Senhor, frutificar O deserto da minha alma Por onde esse rio passa Tudo vai mudar Preciso do Teu perdão Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios Quero beber dos Teus rios E saciar a sede E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Deixa o Teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o Teu rio me levar Quando as lutas prevalecem E vem contra mim Portas fechadas Palavras lançadas Decretam meu fim Eu não perco a esperança Deus abre as portas Quebra toda a sentença Ressuscita as promessas Restaura os meus planos E me faça um vencedor Deus de milagres De fidelidade Ele fez o sol parar Resistir e dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Em mim Quando as lutas prevalecem E vem contra mim Portas fechadas Palavras lançadas Decretam meu fim Eu não perco a esperança Deus abre as portas Quebra toda a sentença Eu não perco a esperança Deus de milagres De fidelidade De fidelidade Ele fez o sol parar Fez se dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Cumprirá todas as suas promessas Ele é o Deus de milagres Deus de milagres Ele é o Deus de milagres De fidelidade De fidelidade Ele fez o sol parar Fez se dividir o mar E fará o impossível Nada o impedirá Cumprirá todas as suas promessas Ele cumprirá todas as suas promessas Cumprirá todas as suas promessas Em mim